Meus amigos, estão voltando para casa, olha, todo melado, cansado, suado, mas feliz, graças a Deus, mais uma vitória, acostumada, acostumada, graças a Deus, agora meus irmãos, chega em casa, tomar aquele banho, dar um cheiro na mole, que domingo, meus amigos, tem mais, fé em Jesus, tá bom? Um abraço, tenha todos vocês um domingo, um fim de domingo abençoado, eu também estou tendo um domingo abençoado, é graciado, com graça do meu pai, entendeu? Vou para casa feliz, minha, meu dever é cumprir, tá bom, meus amigos, meus irmãos? Fica com Deus!